Saiba como ter sucesso na sua reprodução de peixes. Hoje eu darei dicas pra você como eu faço, como eu introduzo no meu processo, na minha reprodução de peixes. Como ter sucesso. Primeiro eu diria pra vocês as pruninas em pó. Eu uso muito ela quando eu vou bater essas duas aqui. Eu vou mostrar pra vocês. Essa daqui é uma comida que tem 32% de proteína. E essa daqui 48% de proteína. O resultado delas duas vai dar esse daqui. Depois eu bato esses dois aqui no mix. Eu bato no mix, como eu tenho mix. Mas pra você não tem, pode também bater no liquidificador. E também não tem problema nenhum. Eu também bato essas comidas aqui. Que é de quimbio, de acará, de gupe. E todas elas, e também é de filhotes, coloco. Hoje eu dou também pros meus filhotes. Que vai dar isso daqui. Não se esqueça também de colocar espirulina em pó. Pois ela tem grande proteína. Vai ajudar muito na sua reprodução. Vai ter sucesso na sua reprodução de peixes. Que hoje eu estou fazendo isso. Eu uso esse tipo de comida aqui. Geralmente com meus filhotes. Mas eu também dou pros adultos. Os adultos também comem. Eu coloco muito na minha caixa d'água. Hoje eu tenho mais ou menos só 100. Já tenho quase 100 peixes. E meus filhotes nascem ali. Os adultos comem também. E descem. E os filhotes também comem. Como você pode estar vendo. Eu não coloquei nada. E nem falei nada até agora sobre alimento vivo. Mas eu não coloco alimento vivo. Pois se eu coloco alimento vivo. Os adultos vão. Quando nascer os filhotes. Os adultos vão precisar de alimento vivo. E vai querer começar. A querer comer os filhotes. Por isso que muitos filhotes. Nascem na caixa d'água. E eles não comem os filhotes. Pois eu não dou alimento vivo. Então eu não estou estimando a ele. A comer alimento vivo. E o filhote é um alimento vivo com o adulto. Mas o adulto. Como ele já não está estimulado a comer alimento vivo. Ele não come o filhote de jeito nenhum. Coisa que agora eu tenho muito mais. É. Muita mais tranquilidade. No retirar os filhotes. Gente. Eu falarei também aqui para vocês. Como eu trato de cada um. É. Do estilo. Cada um dos tipos de filhote. E também de adultos. Começando por aqui. Onde eu tenho filhotes. Uma a duas semanas. Eu trato com aquela comida. Em pó. Onde que eu misturei todas. Aquela que eu mostrei para vocês. E olha como eles já estão grandinhos. Como eles estão assim. Cheios de proteína. Eles estão super bens. Então eu faço isso. E está tendo bastante sucesso. Até no crescimento deles. Como você pode estar vendo. Eu já estou bem grandinho. Gente. Nessa segunda fase desse processo. Eu tenho filhote. Três a um mês. E só trato. Nessa primeira e segunda fase. Eu só trato com aquela comida em pó. Aquela comida que eu bati no mic. Como eu falei para vocês. Eu só trato com isso. Pois está tendo também muito sucesso. Olha como estão os filhotes. Olha como estão grandes. Tem os filhotes aqui. Que eu já posso até tirar. Pois já estão bem juvenis. Já estão bem grandinhos. Aqui nesse meu aquário aqui. Eu tenho juvenis. De juvenis. Onde eu sempre trato. Sempre com aquela comida em pó. Onde eu misturo. E mais uma comida. Eu sempre intercalo. Esses tipos de comida. Eu coloco comida em pó. Mais uma. Entendeu? Pois também está tendo de grande sucesso. Como eles já estão bem grandinhos. Já tive até acasalamento também. Aqui dentro. Que o juvenis se acasalando. Tendo poucos filhotes. Mas tendo filhotes. Gente. Aqui. Aqui são onde estão meus adultos. A maioria desses adultos. São de reprodução. Antes eles se. Já podem se acasalar. E já estão adultos. A maioria. Sobre os juvenis. Que já estão adultos. Aqui gente. Como eu falei. Eu não dou alimento vivo. De jeito nenhum. Por que gente. Quando nasce filhote. Alguns filhotes nascem aqui. Nisso que nasce aqui. Se eu já ficar dando alimento vivo. Estimulando ele. A comer alimento vivo. Quando nasce filhote. Eles vão comer os filhotes. Porque vão achar que é alimento vivo. Então. Por isso que eu não dou alimento vivo. Para justamente. Eu não correr. Esse risco. De comer os meus filhotes. Então. Eu não tenho nenhuma preocupação. Nenhuma. De. Quando nasce filhote. Eles ficaram comendo. Porque eu não estimulo eles. Aqui tem mais de 50 peixes. E. E desses. Mais de 50 peixes. Praticamente 90%. São. Das minhas criações. Antes que eles. Cresceram. E já estão. Podendo se acasalar. Muitos aqui. Já estão se acasalando. Já estão grávidas. Gente. Continuando aqui. Eu quero falar para vocês. Que eu tenho. Na caixa d'água. Gupes. Espadas. Platis. E vários tipos de molineses. Aqui. Às vezes eu gosto de uma determinada espécie. Porque como por exemplo. Molinesia gorda. Que eu gosto muito. Eu tiro. Um macho. E duas fêmeas. Sempre. Duas ou três. Nunca somente uma. Porque pode. Vai dar irritação. Na fêmea. Para tirar. Pois eu gosto muito. De molinesia gorda. E molinesia tigna. Então eu faço esse processo. Também. Gente. Continuando com o vídeo. Eu quero só. Mostrar aqui para vocês. Os aquários. Para finalizar o vídeo. Que eu coloco. As fêmeas. Né. 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 Que. No balde. Né. Que eu falei para vocês. Que tem uma. Uma. Duas semanas. Isso. Eu deixo ela aqui. Aí ela fica. Dois. Três dias. No máximo. Uma semana. Para. Para ela. Descansar. E voltar. Depois. você acasalar, pois mais não ficar aí perturbando ela e ter risco de morrer. Gente, então estamos finalizando o vídeo. A alimentação é de suma importância para o seu sucesso na sua criação de peixes. É esse tipo que eu trato e é esse tipo que está dando sucesso nas minhas reproduções de peixes, como eu mostrei aqui para vocês. Estou acabando com o vídeo. Caso você gostou, deixe o like, pois eu sei que você gostou. Se inscreva aqui até o final e se inscreva para mais vídeos do canal. Bem-vindo ao aquarismo!